confirmado roça dupla isso Adriana Galisto acabou de confirmar que as próximas roças agora serão dupla não sei se essa agora vai ser mas ela já deu um papo reto ali a partir de agora vai ser todas as roças vai ser dupla eita tomara que essa seja né e que o Black vá com a Nádia e daí sair os dois já a gente já tira um peso aí das costas agora vai ser rápido a fazenda agora rapidinho uma cara olha aqui nesse que ela fala Adriana Galisto anuncia que nesta reta final teremos roça dupla e vai ser todos os dias roça dupla para gente aí acabar logo esse reate ter os campeões né acho que vai ser duas por semana eu acho tomara né porque pelo menos já acaba logo esse reate né tomara ah também já tava na hora né de fazer uma roça falsa pela roça dupla né e outra não vai ter roça falsa por que eu entendi não vai ter mais roça falsa pegada agora essa roça dupla e daí vai eliminando a galera já logo tudo de uma vez tirando todo mundo e acho que já para o para semana que vem já tem aí já os finalistas né eu acredito E aí